Oi, 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 pessoal! Eu sou Manuela Dávila e esse é o nosso programa Feminismo É! Hoje eu vou conversar com a Karina Vitral, pessoa maravilhosa, uma jovem de 31 anos, que é presidenta nacional da União da Juventude Socialista, entidade que eu me filiei, foi a primeira entidade que eu comecei a militar, 17 anos de idade, mas a Karina também foi presidente da União Estadual de Estudantes aqui do estado de São Paulo, onde nós estamos gravando esses programas e foi presidenta da União Nacional de Estudantes. Por isso que eu perguntei, Karina, você tem 31 meses, porra, já fez tanta coisa nessa vida e tem só 31. Bem-vinda, Ká! Que bom falar contigo! Obrigada, Manu! Ih, ficou com batom! Ó, me dá beijo, passei batom, retoquei o batom, vou começar as gravações, já deixei a Karina, ficou bom, já foi bom. Parece que tá coradinha, assim, vermelho saúde, assim, tipo, uau, tô super saudável, tô super legal. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Manu, que lindo estar aqui contigo, tô muito feliz. Então, a ideia do nosso programa é enfrentar o algoritmo, né? Oi, Manu! Aceitei sua provocação e tenho visto coisas absurdas na internet. De fato, feminismo é pra todo mundo, é um movimento intolerante, coisas que dizem por aí, especialmente nesse momento em que destilam ódio pela internet, especialmente contra as mulheres, contra as mulheres negras, contra os mais pobres. Não, gente, feminismo não é machismo ao contrário. Feminismo não é a guerra dos sexos, é apenas um movimento, é uma ideologia que coloca na ordem do dia que, de fato, nós somos diferentes, mas somos iguais. Então, é dentro do direito humano da mulher que o feminismo se coloca. Agora, tem uma coisinha objetiva. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, e isso é a física. Então, as mulheres precisam erguer a cabeça e ocupar os seus espaços na política, no mundo do trabalho, nas batalhas realizadas no mundo da ciência, onde as mulheres são apenas colaboradoras em geral, não vão apor o seu nome na história. Então, o feminismo não é intolerância. As mulheres são as primeiras a acordar e as últimas a irem dormir. Nós temos uma jornada que é dupla, não é apenas filosófica e sociologicamente. É no concreto, é no dia a dia. Mesmo a deputada vai para a pia no fim de semana, porque a outra mulher terceirizada, para fazer e garantir a sua retaguarda, ela também precisa descansar. Então, nós temos hoje uma grande batalha. A batalha de afirmar o feminismo moderno como a garantia da igualdade de oportunidades. A garantia de que a mulher possa ser, do ponto de vista do trabalho, alguém que tenha salário igual para trabalho igual. Do ponto de vista da política, não a mulher carreadora de sobrenomes importantes, mas a mulher que protagoniza. No ponto de vista da vida, deixarmos de ser dois terços dos pobres e um terço dos analfabetos de todo o mundo. O feminismo é libertar a mulher. E a mulher liberta, liberta a sociedade. Quando a gente entra no sistema, faz buscas com relação ao feminismo, a gente sempre encontra nas primeiras buscas, sobretudo nos computadores que são de homens, então o algoritmo vai se educando. Se a gente chega num computador de homem, de um homem brasileiro médio, e faz uma busca, as primeiras buscas com relação ao feminismo, sempre aparecem coisas terríveis. Então a gente está tentando reeducar o algoritmo. E primeiro eu queria te fazer uma pergunta básica das mais comuns, que mais dialogam com o senso comum, que talvez no Brasil de 2019, de 2018, tomara que no de 2020 já esteja um pouquinho mais fraco, talvez seja uma das ideias mais fortes relacionadas ao feminismo, que é, o feminismo é o contrário do machismo? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Vamos lá. Essa é a primeira coisa que a gente, quando vai conversar com meninas, tem que explicar. Não é o contrário do machismo. Inclusive, o contrário do machismo é o femismo, que é a ideia das mulheres serem superiores aos homens. O feminismo é a luta das mulheres pela igualdade, pela equidade, pela igualdade, por uma busca de um mundo mais igual para os dois gêneros, os homens e as mulheres. Quando a gente fala em igualdade, sempre tem uma ideia de que a gente quer transformar as pessoas todas em pessoas sem diferenças. A gente está falando sobre isso? Não, de jeito nenhum também não. Bom, equidade é diferente de igualdade, né? Até hoje eu vi um meme dessas coisas que tem na internet, que estavam, assim, três pessoas, uma mais baixinha que a outra, tentando olhar por cima do muro. A igualdade é o mesmo muro para todas aquelas pessoas daqueles três tamanhos. E equidade é você empoderar para que aquelas três pessoas tenham a mesma visão, apesar das suas diferenças. Mas é isso, assim, o que a gente quer, na verdade, é igualdade de oportunidade, né? É igualdade de chegada, né? Não do ponto de partida. Porque é óbvio que os seres humanos são diferentes, os seres humanos são indiferentes, inclusive dos mesmos gêneros, né? Nós somos diferentes. E nós temos histórias distintas, capacidades distintas. E agora o que a gente precisa é ter oportunidades iguais para poder realizar os nossos sonhos. Essa ideia de que o feminismo é o oposto... Assim, o machismo é ruim e o feminismo, portanto, é ruim porque o feminismo é o oposto do machismo, é uma ideia muito difundida para estruturar, digamos assim, todas essas fake news e essa campanha de ódio, de destruição do feminismo, né? Então, o machismo é essa ideia de que os homens são superiores às mulheres. O feminismo, ele não é a ideia de que as mulheres são superiores aos homens. Se tu fosse imaginar o que é o feminismo, o que é o feminismo para ti, né? O que o feminismo representou na tua vida, como que... O que é, assim, mais teoricamente... Não teoricamente chato, né? Mas, assim, o que é o feminismo para ti e o que o feminismo representou na tua vida, na tua militância? Em que momento tu te sentiu feminista? Pela primeira vez ou os primeiros encontros teus com o feminismo? Na minha vida é bem engraçado, porque foi a primeira coisa que me encantou. Eu era uma jovem engajada que dizia que eu não gosto de política. Eu me dava arrepio achar que... Eu militava em tudo, eu fazia parte de ONG, eu militava na casa ambiental, na minha escola e tal. Só que eu falava... As pessoas perguntavam, mas você vai ser política um dia? Eu falava, não, eu não gosto de política, não acredito em política. Mas o feminismo, para mim, sempre significou essa luta coletiva. Então, as minhas primeiras militâncias foram no movimento feminista. Eu não me conformava com as propagandas machistas de cerveja. Ainda tinha mais propaganda do que tem hoje, né? Quando eu era adolescente. A gente agora vai superando, né? A nossa própria luta vai superando tudo isso. Então, assim, eu acho que eles fazem isso porque eu acho que a gente conseguiu convencer a sociedade de que o machismo é ruim. E o feminismo, na medida que ele é uma solução para isso, ou seja, é uma proposta, é uma plataforma de igualdade para a gente lutar coletivamente, aí eles tentam deslegitimar, porque essa solução não pode, né? Essa solução desestrutura essa sociedade. E a gente quer mesmo desestruturar, porque ela... Essa sociedade, ela está sendo... Ela... O machismo está servindo de base para essa sociedade reproduzir as desigualdades, né? Tu é trinova, né, Karina? E tu ocupaste, assim, lugares que pouquíssimas mulheres ocuparam. Eu não sei quantas presidentes mulheres teve a UE. Pouquíssimas, né? A UE eu não tenho de cabeça, mas é a Petit do Menos Distinto. Eu me lembro da Renata, eu acho, só. Sim. Eu não convivi com nenhuma outra, só a Renata Petta. A Renata foi presidente, né? Foi. No meu tempo. Tu foi presidente da UNI, que aí sim, eu cheguei cinco presidentes. Sete com a Mariana, que veio depois de mim. Agora, depois de ti, né? Eu fui a sexta. Eu fui a sexta. Eu fui a sexta, exatamente. E tu foi presidente, tu é presidente da UJS, né? Sim. Qual a importância e como foi, né? Eu fui uma mulher jovem antes de ti, nesses mesmos espaços, né? Na UE de São Paulo, mas no movimento estudantil. Como tu vê hoje, no momento, assim, tu pegou um momento de transformação. Tu não tem os 20 anos das meninas que estão nesse boom do feminismo, mas tu ainda tá no movimento de juventude, né? Diferente de mim que saí desse movimento de juventude antes desse boom. Como que é ser uma mulher jovem e liderança desse movimento de juventude nesse momento tão transformador da vida das jovens mulheres no movimento de... No movimento de mulheres, no movimento de juventude no Brasil? Bom, é uma confusão louca, né? Porque você tem... Porque você tem, assim, ao mesmo tempo que o mundo mudou e é isso mesmo, a gente tá aqui. Então, por exemplo, eu fui uma presidenta no meio de duas presidentas. Então, antes de mim veio uma mulher, depois de mim veio outra mulher. Isso na UNE é a primeira vez que aconteceu isso e pensar que quase 90 anos que a UNE tem, essa sucessão de mulheres foi muito pequena. Mas é uma loucura por quê? Porque ao mesmo tempo que já mudou e a gente tá aqui, ao mesmo tempo as estruturas ainda nos marcam muito, né? Então, por exemplo, eu fui a presidenta da UNE que vive o golpe da primeira mulher presidenta do Brasil. E é muito engraçado, porque todo mundo falava da Dilma como uma pessoa grosseira, como uma pessoa rude, não, não, não. E eu conheci outra Dilma. Por quê? Porque eu era, eu e ela, as únicas mulheres de qualquer ato que acontecia no Palácio do Planal. Eram todos os movimentos sociais, pessoas do povo, valorosas, homens, negros, brancos, né? De todas as classes sociais, mas todos os homens. E apenas eu e ela eram mulheres. Então, naquele momento, onde todo mundo tava ali naquele mesmo ato, demonstrando a solidariedade com o Brasil, lutando contra esse golpe, que também foi misógino. Foi super misógino, né? Foi super misógino, porque, assim, eu não acho que o golpe aconteceu só por causa do machismo. Mas, com certeza, o machismo foi utilizado para cair mais rápido. A construção da narrativa social foi misógina, né? Porque ela era ruim na economia, porque ela era uma mulher incompetente. Isso. Ou ela... Desequilibrada. Não podia fazer... Não dominava os homens. Ela não podia fazer articulação política, porque ela era histérica. Isso. Ela não podia ter uma boa imagem pro Brasil, porque ela era feia. O golpe foi antinacional, antidemocrático, mas o que consolidou isso na mente do povo foi a misoginia e o machismo. E a misoginia, ela também foi... Ela também amalgamou, ela também uniu, assim, a bancada conservadora, que foi super importante pra... Claro. Pra... Desaguar tudo que a gente tá aí, né? Então, assim, essa nova maioria que eles formaram no Congresso também foi em cima do machismo. Mas aí eu tava falando da minha relação com a Dilma. E aí a gente se aproximou muito, assim. Por quê? Porque as coisas que a gente conversava depois dos atos, a gente falava muito de série da Netflix e tal. E eu imagino que ninguém ficava falando disso com ela, porque olhavam ela ali só como a presidenta, né? E não como um ser humano. E eu ficava pensando, poxa, como é que essa mulher sozinha tá enfrentando esse leão, né? Será que eu sou fissurada? Eu estudo muito, assim, a solidão das mulheres poderosas, né? Porque as mulheres que ocupam espaços de poder em toda a história da humanidade são mulheres sempre sozinhas. Sempre. Sempre. Em qualquer período da história que a gente olha uma mulher poderosa, essa mulher era uma mulher solitária. Em vários tipos de exercícios de poder, né? No poder político, nas artes, a Chanel, enfim, qualquer mulher. A Carmen Miranda, a Thatcher, né? Que falava, mas a Thatcher era casada, assim, com um cara que passava o dia bêbado, caído no chão, incomodando a vida dela até acabar, né? A Carmen Miranda era casada, assim, com um cara que na vida real matou ela, né? Fez ela fazer 500 shows doentes até ela morrer, né? Então, assim, é incrível a forma como a sociedade constrói um espaço, um espaço de poder. Não é um espaço das mulheres e os homens não conseguem conviver com mulheres que rompem, né? Esse padrão de não ser aquele, não ser o espaço dela e não se conformam com isso. E sempre que... E eu concordo isso contigo, eu convivi muito com a Dilma, sobretudo depois que eu fui líder do nosso partido comum, PCdoB, no governo dela, mas depois eu convivi ainda mais com ela na eleição de 2018 e ela estabelece laços muito profundos e muito mais afetivos com mulheres, né? Sim. Acho que também tem a ver com o golpe isso, né? Com o sentimento dela do que foi a misoginia na construção do golpe contra ela. E eu tenho... Sendo uma mulher jovem, né? Mas, assim, também tendo a compreensão de que nada começou na minha geração, eu convivi com muitas mulheres mais antigas do que eu e elas são mulheres que vieram antes e que construíram toda uma estrada ali. Eu não tô falando que veio antes, tipo você que veio... Tem pouca idade diferente da minha. Tô falando de pessoas que vieram muito antes mesmo. Que amassaram o barco, que trataram a ditadura. Eram Dinas, Thelmas de Souza, as nossas heroínas da ditadura. E é impressionante, porque, é claro, isso também tem um pouco a ver com a própria... Passos da luta, né? Eu acho que o primeiro passo, como não tinha muito método como fazer, foi um fazer muito bruto também, né? São mulheres embrutecidas, são mulheres sozinhas também muito por causa disso, porque você não consegue ser forte sempre. E você não pode chorar na frente dos outros. E aí, tá bom, então você se transforma também em um ser humano muito difícil, né? E quando você vai... E aí, assim, você tem que fazer escolhas. Então, tem essas relações afetivas muito jogadas de lado. Mesmo a relação com a maternidade é uma relação muito difícil. São mulheres também frustradas, porque não conseguem criar seus filhos mais cotidianamente, né? E aí, eu acho que a sua geração, Manu, e eu acho que você, no Brasil, tem um papel muito fundamental nisso, quando você abraça esse tema da maternidade, das relações pessoais, e começa, inclusive, a ter uma revolução sua pessoal, né? Com relação a isso, é de dizer o seguinte, não, vamos ter que inventar um jeito de transformar essa política, porque eu vou fazer os dois, né? Eu vou ser política, eu vou ser mãe, eu vou ter uma relação que não precisa ser um quadradinho, né? No caso, agora você é casada, mas pode um dia não ser, né? Poderia não ser. Não era antes, você era horrível quando não era, porque passava o tempo inteiro falando sobre isso. É, não, e... Não, digo, né? Ser uma mulher solteira é horrível nesse mundo, né? Porque... Então, eu acho que tem uma coisa, assim, porque quando a gente percebe que também o feminismo é a gente conseguir exercer o nosso potencial pleno, não tem como, até pelo nosso potencial, pelas contradições da nossa criação, não tem como a gente abrir mão do espaço emocional. Olha como a Manu disfarça, ela perguntou, você tem 31 meses, não, mas tu é nova, né? Mentira, ela achou que eu tava velha.